Estamos de volta com o programa da Comunidade. Agora eu vou falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que eu estou falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções, com custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você é dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema, porque você pode usar Sazon com outros temperos. Nesse mês, o ganhador do prêmio do mês vai ter uma grande surpresa. Eu vou fazer pessoalmente com a equipe do programa Agora e Sazon a entrega do prêmio do mês na sua casa. E esse mês a gente tem uma máquina de lavar. Nada de ficar mais lavando calçadinhas, nem lençol, nem toalha na mão, viu? E se a sua vizinha do lado esquerdo e do lado direito tiverem produtos Sazon em casa, elas também vão ganhar um brinde Sazon. Fique ligado, porque Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. E tem mais, viu? A gente está com uma grande promoção. Você vai enviar a sua foto com o Sazon para o WhatsApp 991-27-0101. Atenção para o novo número, viu? Manda a foto e somente a foto com o nome do bairro. E todas as sextas-feiras a gente vai escolher a foto mais criativa e vai ganhar uma sexta contendo os 11 sabores de Sazon. E na última sexta-feira de setembro, como a gente disse aí, você vai ganhar uma máquina de lavar. E sabe quem é a ganhadora dessa semana, do kit dessa semana? É a Maeb Smith, do Petrópolis. Presta atenção, Maeb. Vem buscar teu prêmio na segunda-feira. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. E cabeça! Última sexta-feira de outubro, é claro, né? Que a gente está em outubro, é a última sexta-feira de outubro. Deixa eu dar um recado rapidamente. Amanhã vai acontecer o quarto encontro da pessoa com deficiência visual lá no Centro de Convivência de Aparecida, a partir das 4 horas da tarde. Fique esperto e não deixe de ir. Eu quero mandar um beijo para o Anderson Luiz, que chegou hoje aqui nos nossos estúdios dizendo que eu nem curti a ele. Eu te curto, Anderson. Um beijo para o Anderson Luiz, nosso cinegrafista que está aqui. 12 horas e 27 minutos, solta a sirene, Ricardinho, porque depois de uma denúncia anônima, a polícia recuperou em um condomínio particular, em Presidente Figueiredo, 12 das 24 armas furtadas na última segunda-feira no Fórum de Justiça do município. Durante a ação foram apreendidos, além das armas, câmeras fotográficas, celulares, 106 cartuchos e 3 munições 9mm. Olha a importância do cidadão e da comunidade para ajudar a polícia. Toda, quase todas as armas foram aí recuperadas, metade delas, metade das armas que foram furtadas, roubadas, foram recuperadas e a gente traz aí essa prestação de contas e a gente espera que a comunidade continue ajudando para que o Fórum de Justiça recupere as outras armas e a polícia também vá lá e consiga recuperar tudo o que foi roubado. 12 horas e 28 minutos, você que está aí do outro lado, a gente vai trazer mais uma informação. A gente conversou com você no início do programa que, infelizmente, na noite de ontem, um industriário reagiu ao assalto na Raiz, Zona Sul. Infelizmente, por ele ter reagido, ele foi morto a tiros. Coloca na tela. A rua Áres de Almeida, no bairro da Raiz, já virou ponto de assaltante, segundo os moradores da região. A vítima dessa vez foi o industriário Arinilson Duque Seabra, de 27 anos. Ele reagiu ao assalto e foi morto com um tiro no peito. Segundo testemunhas, Arinilson estava voltando do trabalho, indo em direção à casa dele, que fica próxima daqui. Ele passou ao lado desse ônibus, mas foi surpreendido por dois homens em uma moto. Os assaltantes levaram o celular dele. Uma testemunha que não quis se identificar viu tudo e disse que os dois homens tinham acabado de roubar um estudante. Um aluno que era na nossa frente, eles pararam a moto, botaram o revólver no peito dele e tomaram o celular. Na sequência, eu vou andando e minha esposa. Eles passaram pela gente, deram uma olhada e passaram direto. E chegou próximo, mais na frente, mais ou menos uns 50 metros, o rapaz vinha saindo ao lateral do ônibus. Aí eles pararam mais do lado, botaram o revólver contra ele e mandou para o celular. Aí ele quis reagir, né? Ele reagiu, eu acho que totalmente não quis entregar o celular e aí saiu só o disparo. Que tristeza, né? Eles estavam com... Ali era um ponto que eles estavam, provavelmente, os dois que estavam na moto, cometendo arrastão. Eles iam fazer um arrastão, porque já tinham assaltado dois um pouquinho antes. Eles assaltaram o industriário, mas infelizmente acabou a morte do industriário e eles devem ter ido embora. O industriário era do Pará, né? Estava aqui em Manaus há dois anos, veio para cá procurando a oportunidade de ter uma vida organizada e infelizmente a vida acabou. É o que a gente diz, não reajam. Se de repente Deus o livre acontecer de alguém ser assaltado, principalmente você que assiste o programa todos os dias, avisa os familiares, entrega tudo, dá raiva, a gente fica indignado, a gente fica triste, fica chateado, é uma afronta, mas entrega tudo que é melhor do que perder a vida. Porque bem material a gente recupera com o trabalho, não tem problema. Agora a vida não tem mais jeito, acabou-se, né? Então é melhor entregar tudo. Infelizmente não aconteceu isso com o industriário. Doze horas e trinta minutos, vamos mudar de assunto. A gente passou o programa todo falando aí sobre essa descida acelerada do nível do Rio Negro. E isso tem preocupado. E existe já aí a discussão de uma possível vazante histórica. E com isso o cenário da orla da cidade já está mudando, já está diferente. E é sobre esse assunto que agora a gente vai conversar com a nossa repórter Marquilze Pereira, que vai trazer as informações. Marquilze. Pois é, Márcia, o nível do Rio Negro tem baixado cerca de 35 centímetros por dia aproximadamente. Aqui ao meu lado está o Sr. Valderino Pereira. Sr. Valderino, surpreendeu isso ou não? Bem, surpreendeu por esses valores que estão descendo, né? Imagine você que o Rio, se eu me falo a memória do domingo, já desceu 40 centímetros. Desde 1912 que nós temos esses dados todos, nunca eu observei, é lógico, não sou daquela época, nos nossos dados aqui que o Rio tinha ocorrido isso aí, 40, 37, ontem, hoje 33. Então são valores anormais dos anos anteriores. Então a gente tem que esperar um pouco para ver como o Rio se comporta, para ter uma noção se a vazante vai ser grande ou não, como é que é? Não, acreditamos que sim. Eu sempre digo o seguinte, as máximas de vazante, elas ocorrem em meados de outubro, que não vai acontecer esse ano que nós já passamos, já? E início de novembro, esse é um dado. O outro dado é observar esse final de semana, se os valores de descida, eles vão ter que diminuir. Porque nós acreditamos que o pico de máximo já chegou talvez domingo com essa cota 40. A tendência agora, a tendência é diminuir esses valores de aia. E acontecendo isso daí, provavelmente a vazante não vai ser aquela tão acentuada como se está pensando. Ok, obrigada pelas suas informações. Márcia, eu vou te mostrar, olha a régua ali aqui do Porto de Manaus. Semana passada, essa praia aqui que o repórter cinematográfico Andressa Luiz vai mostrar, nem aparecia. Foi tudo muito rápido e a gente vai mostrar os efeitos dessa vazante no Jornal em Tempo. Eu volto com você. Obrigada Marquinhos e Pereira, está complicado o negócio, viu? Está difícil aí, a vazante realmente está assustando. São 12 horas e 33 minutos, vamos lá mudar de assunto. Você que está aí do outro lado, o governo do Amazonas lança um programa de gestão integrada da saúde. A ideia é unir as informações dos pacientes e dar mais agilidade aos atendimentos do SUS. Olha só que legal, é o que a gente vai conferir agora. Coloca na tela com o Danilo. É isso mesmo, Márcia, foi lançado hoje aqui no governo o programa de gestão integrada de saúde que vai aí integrar todas as gestões das unidades de saúde e também os processos de aquisição, descarte e também de administração de medicamentos. E quem vai contar um pouco para a gente sobre esse projeto é o secretário de saúde do estado, Pedro Elias. Então, Pedro, muito bom dia. Então, conta para a gente como é que vai funcionar esse programa do governo. O programa é desenvolvido em parceria com o Prodan. O programa vai permitir que nós tenhamos da nossa parte, enquanto gestores, um controle mais rigoroso do nosso estoque, do nosso estoque, do nosso distribuição de medicamento e produto para a saúde. Ou seja, ter sob o nosso controle absoluto todo esse processo que inicia na central de medicamento, passa para a unidade e vai até o paciente. Isso é muito dificultado hoje em dia por conta do sistema de gestão que são diferenciados nas unidades. O que se quer, até meado do ano que vem, é que tenhamos um sistema único de gestão que fique sob o nosso controle, como falei, de modo que as unidades possam se falar entre si. O que não acontece hoje prejudica muito o abastecimento. Ok, obrigado, secretário. Além dessas inovações, também vai haver um aplicativo que ele vai dizer ao usuário, ao paciente, aonde ele poderá ir, qualquer unidade básica de saúde, unidade de saúde do estado, onde ele poderá ir e qual a especificidade da enfermidade que ele tiver, ele poderá ser atendido. Outra questão também que foi abordada hoje, aqui no lançamento do programa, foi em relação à greve dos policiais militares e policiais civis. O governador José Melo falou um pouco para a gente sobre essa reunião que vai acontecer na próxima quinta-feira. Quinta-feira não é uma reunião com policiais. Quinta-feira será uma reunião com todo o governo, representante de todos os servidores públicos. Em que nós vamos fazer, inclusive pedi o próprio Diese, que está me ajudando nisso aí, nós vamos fazer um trabalho para mostrar a todos os servidores a situação por que passa o estado e que esta situação é que leva o governador a não conseguir dar aos servidores aquilo que seria o normal, que se daria no momento que não tivesse crise. Vale ressaltar, Márcia, que na quarta-feira começou o movimento, eles foram até a sede da Assembleia Legislativa e fizeram lá todas as reivindicações que vão desde reajuste salarial, fardamento e também alimentação. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Danilo Alves. Com essas informações a gente vai encerrando mais o programa da Comunidade, são 12 horas e 36. Um bom fim de semana para você. Segunda-feira tem mais, hein? A gente se vê. Tchau. Tchau. Tchau.